O Doutores das Águas hoje é um UCIP com oito anos de vida e que começa de uma observação de uma carência na Amazônia. Nós somos pescadores, temos essa origem da pesca e toda vez que você entrava num rio de pesca na Amazônia, você percebia que o ribeirinho era um ser desassistido pelo poder público. E teve um momento específico que a gente mexeu muito com a gente. Num determinado dia nós estávamos pescando e um médico cliente nosso estava a bordo, nós paramos na margem e uma senhorinha, uma ribeirinha veio e perguntou se tinha um médico. E ele se apresentou com um médico, olha o que a senhora tem, pode me falar e tal. E ela falou que ela estava com dores muito fortes. Ele não tinha muito como fazer um diagnóstico naquele momento, mas ele tinha um tubinho de novalgina na caixa de pesca dele. E ele entregou esse tubinho, orientou ela, dizendo, olha, quando a senhora tiver uma febre, pinga algumas gotinhas, ou quando tiver dor, algumas gotinhas. Ela pegou aquele tubinho, ela puxou aquele tubinho, ela botou aqui perto do coração, ela agarrou aquilo como se fosse uma coisa tão preciosa, que ela não poderia jamais perder aquilo em algum momento. Que aquilo ia fazer uma diferença tremenda na vida dela. Aquilo, a gente observou uma certa emoção até, e voltamos para o acampamento, e a noite sentados a gente retomou aquela cena, aquela imagem, e aí a conversa surgiu. Meu Deus do céu, se um tubinho de novalgina pode gerar um impacto tão grande em alguém, que dirá se a gente conseguir estruturar um trabalho social, que a gente traga médicos, dentistas e astentes sociais, para tentar mexer um pouquinho com a vida dessas pessoas. Em abril de 2011, nós fizemos a primeira viagem dos Doutores das Águas, com seis voluntários. Nos primeiros três anos, quatro anos, a gente fazia um sistema que a gente pegava um barco emprestado, parava, chegava de noite numa comunidade, na manhã seguinte a gente descia tudo do barco e montava os consultórios, farmácia, tudo isso, todo aquele circo enorme para poder atender, porque o barco não estava preparado e nem era nosso. Então, a partir do quarto ano, a gente falou, não, vamos tentar fazer um barco nosso, vamos, enfim, se possível, doação, vamos lá. Começamos a trabalhar isso, tivemos sorte de encontrar pessoas muito generosas pelo caminho e começamos a desenvolver um barco ambulatorial. Então, o nosso sistema é chegar numa comunidade hoje à noite, na manhã seguinte abrimos as portas do barco, atendemos toda a comunidade, viajamos à noite para outra comunidade. A cada parada a gente atende aquela comunidade e as que estão próximas desse sistema. São cerca de 14 paradas, mas a gente atende cerca de 30 comunidades ou mais. E o Doutores foi, então, se desenvolvendo. Começou com dois médicos, um dentista, foi crescendo, era só extração na boca. Eu me lembro, no primeiro ano, nós fizemos mais, cerca de mil extrações, um dentista só. E foi crescendo isso, a gente foi fazendo orientação bucal, higiene bucal. A área social nossa, de educação recreativa, trabalhou muito fortemente nisso. Enquanto os médicos atendiam os dentistas também, ela foi orientando, ensinando, junto com as áreas médicas e odontológicas. E hoje a gente tem o maior orgulho de dizer que, depois de oito anos, a nossa curva é completamente inversa. Hoje nós fazemos mil restaurações e fazemos não mais do que cem extrações. Já instituímos um projeto que se chama CARI Zero, que são crianças que, de um ano para o outro, não têm nenhuma CARI. E isso era impossível de pensar. Era assim, era algo que você não podia imaginar. Não, nunca vai acontecer. Hoje acontece. Nós demos, esse ano, cerca de 90 medalhas para 90 crianças que tiveram CARI Zero. E o ano que vem nós vamos ampliar esse projeto, dando também para as mães, que têm crianças com CARI Zero. Porque é fundamental o papel dela nesse contexto. Eu nunca imaginei que uma pessoa com 30, 40 anos, 50 anos sem dente, ao receber os seus dentes de uma dentadura, pudesse se transformar. Eu vi homens brutos, duros, homens rudes chorarem. Eu vi mulheres se emocionarem. Eu vi casais se abraçarem, se beijarem, coisas que não faziam há anos. Hoje a equipe cresceu. São 36 voluntários. Nós temos hoje nove pessoas na área odontológica. Temos sete pessoas na área médica. Temos cinco ou seis pessoas na área de educação. Hoje eu digo só o seguinte, o meu peso nas costas aumentou muito. Porque nós perdemos o direito de parar. Você não pode mais parar. Eles dependem da gente. Eu me lembro de uma situação onde isso ficou muito marcante para mim. Uma menina de 14 anos, com o sexto dedinho do pé esquerdo. E ela sofreu bullying a vida inteira e nunca pôde pôr um sapato na vida dela. E ela, quando a gente chegou, ela queria que a gente desse um jeito. Tirasse aquele dedo de alguma forma. E nós não tínhamos condição de fazer. Não tínhamos material para fazer. Nós não tínhamos estrutura para fazer. Então nós marcamos com ela que nós voltaríamos no ano seguinte para fazer aquilo. E ela esperou. Ela esperou um ano. Ela foi a primeira pessoa que estava no porto. Quando o barco apitou, quando o barco tocou a buzina dele ao chegar no porto, ela já estava ali esperando com um sorriso desse tamanho lá. Esperando, mas um sorriso de expectativa. Porque se nós chegássemos e dissessemos, não dá, seria uma frustração tremenda. Mas a gente assumiu o compromisso e a gente fez. E não demorou dez minutos para fazer. Esta menina, no ano seguinte, quando nós voltamos, era uma outra pessoa. Completamente diferente. Era uma alegria. Era uma pessoa segura. Ela estava, acho que, com namorado já a essa altura do campeonato, que ela nunca tinha tido, porque ela tinha vergonha no pé. Enfim, você, um senhorzinho, dez anos sem poder trabalhar porque não podia botar o pé no chão. Você tira uma ferpa que estava encroada aqui, um pedaço de madeira dentro da batata da pedra. Tira fora e ele volta a andar normalmente. Então, são pequenas coisas. Então, o desafio nosso é como é que a gente pode estar mais vezes lá. Imagina poder voltar lá três vezes no ano. A diferença que isso faria. Não há como um projeto social de ver sem aparecer. Embora não é isso que a gente faça para isso. Mas ele depende. Porque o brasileiro é um povo muito generoso. Mas ele é muito desconfiado. Então, se teve muita picaretagem, se teve muita malandragem, se teve muita ONG que desviou dinheiro, tudo isso. Então, quando a gente fala, as pessoas têm vontade, mas elas não sabem para quem. Elas não têm ideia de quem faz o quê. Será que é sério? Será que não é sério? Será que vale a pena? Será que não vai desigiar? Será que tudo? Então, a gente poder aparecer de uma forma séria, numa parceria séria, vai, sem dúvida nenhuma, engrandecer o nosso trabalho. E eu só tenho que dizer muito obrigado pela oportunidade. Eu só tenho que ver o seu trabalho. Eu só tenho que ver o seu trabalho. Eu só tenho lugar.